Eu tenho lembrança de 1965, faz tempo, num Grenal, aqui em Caxias, na Baixada Arrubra, antigo estádio do Flamengo, Caxias do Sul. Foi 0x0, um jogo muito ruim. Em 1982, eu estava com a minha filha no meu colo e o presidente em exercício era Aureliano Chaves. Pegou a minha filha no colo e para nós foi uma satisfação muito grande. Em 1982, faz tempo também. E boas recordações da festa da uva, assistia muito na Avenida, na Rua Sinimbu. E eu convido a todos participarem dessa festa da uva, porque a festa da uva é nossa. Faltam 10 dias para a maior festa do Sul do Brasil, Festa da Uva 2022. Faltam 10 dias para a maior festa do Sul do Brasil. Faltam 10 dias para a maior festa do Sul. Faltam 10 dias para a maior festa do Sul. Amém.